Todo mundo viu aí os vídeos que foram postados da Ellen no seu momento de desespero, que um convívio num relacionamento abusivo, nós entramos nesse modo desespero, eu já passei por isso. Vídeos que não têm nada a ver com o ato criminoso, que não deram causa ao ato criminoso. Vídeos para desqualificar a palavra da vítima. Para desqualificar uma vítima que tomou tiros e a queima roupa. Sem dor nem piedade. Porque não é a primeira vez que ele atirou e ela foi para cima dele, ele podia ter parado. Não parou porque o dolo era de eliminar a vida da Ellen.